Cê fala da boca pra fora, não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora de assumir a tua culpa Se eu querer por me amar 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 Do que de mim Dormir de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas quem me dera? Posta fotos juntos, os contatins já era Deus me livre, mas quem me dera? Eu tô com pressa, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com pressa Já que o popôzão O popôzão no chão, o popôzão no chão O popôzão no chão, o popôzão no chão Desse jeitinho, oi, 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 oi Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contadinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebolar pra baixo, volta rebolar pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta rebolar pra baixo, falta rebolar pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Deixo você louca de vontade pra ficar comigo Te olho com cara de safado, bandido É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ver Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Dentro do carro Hoje vai ter ousadia Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Cheiro de perfume bom Tu tá na ganhão Cheiro de marala boa Tu tá na ganhão Várias malandras jogando Tu tá na ganhão Os amigos faturando Tu tá na ganhão Vem zentando E eu vou Vem, tá lá ganhão Vem, tá lá ganhão Zentando, entando E eu vou Vem, tá lá ganhão Vem, tá lá ganhão Zentando, entando E eu vou Vai descer na danadinha E não para, não, novinha A angla dezena ganadinha E não para, não, novinha